Olá amigos, olá irmãos, eu sou o Pastor Marco Feliciano e é com muito pesar e tristeza que eu passo a gravar esse vídeo lamentando aqui a morte do centésimo policial militar no estado do Rio de Janeiro. Isso mesmo, só nesse ano de 2017 chegamos ao número de 100 mortos. 100 é o número dos heróis que deram a sua vida pela população dentro do estado do Rio de Janeiro que vive uma situação de caos. É lamentável tudo isso, o jovem Fábio Cavalcante de Sá, de 38 anos, foi executado com mais de 30 tiros de fuzil na frente do pai. Pai esse que está condenado ao resto de seus dias trazer na sua memória não apenas a morte do filho, como a lembrança visual do assassinato dele de forma tão brutal. Em compensação, nos Estados Unidos da América, o presidente Donald Trump fez uma homenagem aos 29 soldados mortos esse ano em guerras nas quais o país dos Estados Unidos está envolvido. Faça aí uma comparação, 29 soldados mortos em guerra nos Estados Unidos e aqui no Brasil, só no Rio de Janeiro, 100 policiais assassinados. Ou nós mudamos essa situação ou nós não teremos um amanhã. Existem pelo menos três coisas que a nossa legislação precisa fazer para que essas coisas mudem. Primeiro, nós precisamos tornar hediondo o crime de atacar um agente da lei. Uma pessoa que atirou contra o agente da lei, praticou um crime contra o agente da lei, não pode ser um crime comum. Tem que ser tratado de maneira hedionda. Segundo, nós precisamos criar tribunais militares para julgar esses agentes da lei. Não adianta colocarmos um agente da lei na mão de um tribunal comum que com paixão vai tentar regrar apenas o lado da outra pessoa. Precisamos de homens que conheçam o combate e saibam do perigo que é ser um agente da lei para julgar esses que passaram pelo processo de um ataque frontal com bandidos. E precisamos também, embora seja polêmico, tratar com muita seriedade a diminuição da maioridade penal no nosso país. Enquanto os jovens delinquentes souberem que estão isentos de qualquer punibilidade pelos seus crimes, enquanto eles tiverem o sentimento de que nunca serão punidos, os crimes não vão parar nunca. Eu peço a Deus que conforte todas as famílias do estado do Rio de Janeiro, as famílias dos policiais. Peço a Deus que proteja a nossa nação, que proteja o seu filho, a sua filha, principalmente hoje que é sábado, onde eles vão sair para se divertir, que eles possam voltar com vida, porque vivemos num país, em um estado onde a violência chegou a níveis que superam muito guerras, como a da Síria, por exemplo. Só Deus para trazer conforto, paz e segurança à nossa família. Diz a Bíblia, em vão vigia o Atalaia, se o Senhor não guardar a casa. Que Deus nos proteja. Um abraço.